Essa confusão do Elon Musk e o Twitter, pra mim pelo menos, serviu como prova final e definitiva de que o sucesso que o cara teve foi a despeito das suas decisões e não por causa delas. Pra quem não tá sabendo, há alguns meses o Elon Musk meteu na cabeça que ele queria comprar o Twitter, um site que infamemente não faz muito dinheiro, agrega basicamente o pior da humanidade, tá lotado de gente horrível. Os extremos de todos os espectros políticos se encontram no Twitter. É uma rede que ativamente empurra pra fora pessoas um pouco mais, digamos, normais. Olha, eu vou te falar um negócio e eu tiro por mim mesmo. Se você passa muito tempo no Twitter, é estatisticamente impossível que você seja uma pessoa muito bem ajustada. E se você era, essa permanência, essa exposição ao Twitter provavelmente arruinou isso. Eu consigo pensar em muitas coisas melhores pra se fazer com 44 bilhões de dólares. Mas o Elon Musk, que passou um bom tempo engajado numa cruzada pessoal de provar pra internet que ele é descoladão e engraçado, de repente ele começou a achar que o que ele realmente tem que fazer, a sua missão de vida agora, é restaurar a liberdade de expressão. E aí a gente tem que bater na tecla, que geralmente essa galera que fala muito sobre liberdade de expressão não parece entender o que conceito significa na prática. A liberdade constitucional de expressão significa que você pode se expressar livremente sem que o governo te impeça ou te pura por falar aquilo, com algumas limitações. Obviamente, você não pode ameaçar alguém, você não pode caluniar, você não pode difamar. Mas tirando isso, dar opiniões sobre o que está acontecendo é um direito seu. De uns tempos pra cá, as pessoas passaram a ressignificar o que liberdade de expressão significa. Eles passaram a acreditar que liberdade de expressão significa que você tem o direito irrestrito de falar o que você quiser em qualquer plataforma que você quiser, sem qualquer tipo de represália. E não é bem assim que funciona. Um espaço privado, naturalmente, pode exercer os seus parâmetros de conduta e pode punir os usuários que não se adequem a ela. Isso sempre aconteceu na internet. Mas de uns anos pra cá, aparentemente, exercer algum tipo de moderação de conteúdo deixa a galera estilicando e espumando na boca, que nem cachorro louco. E o Musk, pelo jeito, se alinha com essa galera. Por causa disso, acabou comprando o Twitter. E de lá pra cá, mano, é um festival de decisões horríveis que mostra que ele realmente não entendia onde ele estava se metendo, não entendia a plataforma. E talvez a gente finalmente chegue naquele mundo utópico em que o Twitter, e eu reitero, a pior rede social, que já é uma rede antissocial, na verdade. E sim, antes que você me fale isso aí, eu sei que eu tô sendo extremamente negativo. Eu sei que tem muitas outras funções mais úteis pro Twitter. Eu sei que tem gente que usa pra trabalho, tem gente que usa pra se informar. Eu sei que tem algumas funções legítimas, eu sei. É porque alguém que já passou por tantos maus bocados por causa da turba do Twitter, alguém que foi por tanto tempo viciado nisso, alguém que teve uma relação tão não saudável com o serviço, naturalmente vai ver só os pontos negativos. E eu falo sem pudor que se essa merda acabar, eu vou celebrar. E quando eu vejo todo mundo correndo pras alternativas do Twitter que tem pintado por aí, inclusive é uma indústria que tá em crescimento justamente por causa das merdas que o Elon Musk vem fazendo com o Twitter. Mas enfim, vamos falar sobre ela um pouquinho. Uma das primeiras coisas que o cara fez foi demitir um monte de gente que ele claramente não sabia o que fazia lá. Ele fica discutindo sobre as funcionalidades do Twitter publicamente, quando ele podia muito bem ter essas conversas no privado com os engenheiros. Ele chegou a demitir em público um engenheiro que o contrariou. Ele se livrou de todo o time de segurança do Twitter, as pessoas que fazem moderação de conteúdo e tal, se livrou deles. Porque, naturalmente, o Elon Musk acredita que isso é um afronta ao conceito de liberdade de expressão. Uma das medidas mais infames, é a que rendeu mais risadas, foi que o Elon Musk decidiu monetizar o Twitter através do selo de verificado. Então, como você certamente sabe, o Twitter tem um sistema de verificação de que a personalidade que tá se identificando lá, ou a empresa, ou o veículo comunicativo, são de fato a página oficial daquela pessoa ou da entidade. E isso é marcado com um simbolozinho azul com um checkmark. Eu tenho isso também. Isso já é agora lugar comum em várias redes sociais. TikTok também faz coisa parecida, Instagram, Facebook, etc. O Elon Musk decidiu, por algum motivo, que era através disso que ele iria capitalizar e levantar mais dinheiro no Twitter. Então, ele teve a ideia de cobrar mensalmente 20 dólares por essa marquinha de verificado, pra quem quiser. E aí ele foi criticado por isso e acabou mudando o valor de 20 para 8 dólares. Uma pechincha, talvez você pense. Só que isso destrói completamente o propósito de um sistema de verificação. E os trolls da internet correram pra provar isso imediatamente por Elon Musk, criando contas falsas, atribuindo a identidade de personalidades famosas, ou de empresas e tal, e causando muita confusão. Porque quando você clica na página do perfil da pessoa, dá pra saber claramente que é uma conta falsa. Mas quando você vê esse tweet aparecendo na sua timeline, você vê um print, você vê um RT, não é tão simples assim. E o que aconteceu é que uma das bagunças que fizeram com isso, é que alguém criou uma conta fingindo ser um fabricante de insulina e disse que a insulina ia ser de graça. E com isso, momentos depois, as ações dessa empresa despencaram. Olha isso, o cara pensou em monetizar uma ferramenta que tem uma função muito específica, não vai ser muita gente que vai querer pagar esse negócio, o valor é risório, ele não vai levantar grana o suficiente pra isso. E de quebra, ainda cria um problemão. Aí o Elon Musk se foi forçado a ficar criando regras ali no ato. Ele ficava, botava no tweet, não, agora a página tem que ser paródia. Aí o pessoal colocava paródia na imagenzinha do fundo quando você clica na página, mas nada mais indicava que era paródia. Aí continuava causando o mesmo problema, porque você bate o olho e você não sabe o que é paródia. Ele vai, não, não, pera aí, pera aí, eu tinha uma ideia melhor agora. Tem que ter paródia no nome de usuário, uma coisa parecida. E eu vou te falar um negócio, nada revela quão pouco planejamento entrou nessa equação quanto o dono da parada tá postando publicamente essas ideias e ficar mudando as regras e tal, sem antes sentar com o seu time, estudar a ideia, anunciar depois de algum tempo, quando foi tudo bem estruturado. Não, ele tá levando esse negócio à moda caralho. Ele se importa tanto com liberdade de expressão, que ele tá levando isso de qualquer jeito. Começaram a zoar ele, e aí, obviamente, essas contas foram banidas. E aí, novamente, aquele comprometimento com liberdade de expressão se torna um pouco mais duvidoso. E é isso, mano, tá uma bagunça, um site que já era uma bagunça do caralho, ficou uma bagunça ainda maior. O Elon Musk, ele não parece ter uma visão muito clara do que ele quer pro Twitter, além dessas, né, desses... Ah, não, mas tem que ter liberdade de expressão, hein? Velho, 44 bilhões de dólares pra isso? Essa situação tá sendo uma das maiores bagunças que eu já presenciei na internet. Eu nunca vi algo assim. E o fato de que o Elon Musk fica discutindo com os desenvolvedores em público, demitindo um deles em público, falando sobre os problemas do Twitter de forma pública, ou às vezes se gabando que, ah, olha, você viu? O Twitter hoje bateu recorde de usuários. É como se ele dissesse, mano, eu toquei fogo aqui em casa, e olha isso, nunca teve tanto vizinho aqui na calçada olhando pra mim. Talvez, agora, finalmente, essa situação desmistifique essa ideia de que o Elon Musk é um grande gênio, um Tony Stark da vida real. O cara nunca inventou nada, bota isso na sua cabeça. A maioria das suas ideias eram extremamente promissoras, e aí o que ele entrega é muito abaixo do que tinha sido prometido originalmente. E ele parece viciado em atenção, de uma forma que seus amigos bilionários geralmente não são. Geralmente essa galera gosta de ficar no low profile. O Elon Musk, por algum motivo, ele tem uma obsessão de aparecer, de ser visto como o cara engraçadão, o cara dos memes. Isso não é normal, mano. Não pra um cara com a sua idade e com o dinheiro que ele tem, e com as responsabilidades que ele tem. Ele é CEO de quantas empresas? Uns três ou quatro, mano? Como que esse cara tem tanto tempo de ficar falando bobagem no Twitter? Pelo amor de Deus. Enfim, o que você pensa sobre isso? Como sempre, coloca aí nos comentários. Será que tem algum fanboy do Elon Musk aqui? Me fale aí o que você vê de positivo que ele fez no Twitter até agora. Se teve alguma coisa. Porque eu não vi. Só vi desastre. Enfim, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.